Aí vem que é a minha surpresa? É aquele motoramento? Vou dar uma partida desse trem aqui agora. Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. Cauê Lemos mandou eu vir correndo aqui na loja, na matriz, na loja da produção. Porque ele tinha uma surpresa pra mim, mano. E eu sou curioso. Eu tenho mais ou menos em mente do que seja, mas não tenho certeza se realmente é. Ele tá ali e ele foi ter uma surpresa. Olha aqui que já tem aqui já de cara, ó. Coitadinha, ela tomou um pauzinho, tadinha. Ela levou ela embora, porque ela gosta de correr na pista dela. Aí nós foi levar ela em outra pista, ela se sentiu menosprezada e quis perder. Então, quem quiser vir aqui desafiar essa moto, tá aceito o desafio. Vamos lá ver. E aí, Cauê? E aí? Tava chutando a surpresa. Três bagulho. O primeiro seria, tipo, esse protótipo pronto. Já vi que não é ele. Não é. Vai demorar um pouco ainda. Eu não vou levar embora da minha casa, mano. Tá pronto? Eu achei que era o protótipo, mano. Não, não é. Eu falei, mano, o Bologna tá pronto, bonitão. Então, não é o protótipo, não, mano? O que você acha que é? O 1522 ali... Tá quase, mas não é também. Eu tô vendo ali, tá quase também. Mas também não é o 1522. O outro protótipo... Também não é. For 600 não tem nenhuma novidade. O que é esse, Bologna? Não, isso aqui é só surpresa. Ah, isso aí que é minha surpresa? Uma surpresa ali. Uma vez você me pediu uma e eu falei pra você que você só ia ter se você merecesse. Aí eu vou ver primeiro a galera. Posso ver primeiro a galera? Rapaz... É aquele motoramento? É. Todo mundo achou que tinha morrido, mas... Rapaz, pra quem acompanha o Instagram... Vocês viram no Instagram primeiro, né? Então, pra quem acompanha o nosso Instagram... Instagram da Autogiro, Instagram do Cauê Lemos... Você tem todas as novidades fresquinhas antes dos vídeos no YouTube. Então, já vai correndo o Instagram do Cauê, Instagram da Autogiro, que vai estar aparecendo aqui. E, mano, vai lá que lá sai todas as novidades. Então... Eu vou mostrar pra vocês agora, mano. Eu vou mostrar pra vocês agora. Rapaziada... Pode mudar? Prova, hein? É a minha mesmo? É a minha mesmo? É a minha mesmo? Rapaziada, vocês lembram daquele motor tailandês? 190 cilindrado que veio original de fábrica. Que eu passei pra 210. Era do Pedro, da Pop. E depois eu comprei o motor, mano. E esse motor aqui é um motor tailandês, rapaziada. Você lembra que tava quebrado o câmbio, né? Quebrou o câmbio, eu acho que umas três vezes. Quebrou o câmbio duas vezes. Aí o Pedro encomendou o câmbio, zero. E mandou. Só que o câmbio que ele mandou veio errado, né? Ó, uma pergunta que não cala aqui. Olha, tem alguma direção, rapaziada. Tem tudo que existe. Tem aí. Uma pergunta que não cala aqui é... Pode andar sem capacete? Não, tem que pôr um capacetinho, né? Que é perigoso. Acelerador. Dois amortecedores aqui pra realmente amortecer. Rapaz, o negócio ficou... Ainda falta algum detalhinho ou outro, porque... Esse escapamento aqui é o escapamento que eu comprei junto com o motor. Mas dá pra gente mandar pro nosso tio Ganso desenvolver um GRS pra ela, mano. Que aí vai ser curtinho assim. Dá pra fazer um GRS top da Galáxia, mano. Eu gosto de ver os pesos, tá ligado? É pesado. Mano, você é pesado. É pesado. É muito mais pesado que o protótipo. E... Estão vendo aqui que não tem pedal, não tem partida? Quando que liga? Tranca? Esse motor, ele tinha quebrado a partida. A gente comprou ele aquela vez lá, porque o câmbio dele tava suado e porque não tinha partida mais. Certo. Eu refiz o sistema de partida e adaptei aquele câmbio que ele comprou. Aquele câmbio que veio errado. Não tá perfeito ainda. Não tá bem sincronizado ainda a estrelinha ali, mas já dá pra dar uma volta. Já dá pra... Mas como que eu ligo? Aqui tem um sistema aqui de ignição aqui, ó. Tudo bem escondido aqui. Tá. Aqui tem um botão aqui de liga e desliga. E aqui pra dar partida. Mas aqui vai dar partida? Vai dar partida aqui. Dá. É nada. Dá. Já fiz uma... Já coloquei a bateriazinha aqui. Por enquanto eu coloquei essa daqui. Ainda tem muita coisa que vai mudar ainda. Eu vou melhorar. Vou comprar uma de lítima, pouquinho fininha. É que tipo assim, que eu quis fazer com as peças que tinha aqui sem ter que te falar alguma coisa, né? Pra você poder... Rapaziada, lembrando que a maior porcentagem dessa moto que foi feita é sucata. É a maior parte do sucata. É tudo o resto de mesa que a gente faz. Alguma coisa que a gente faz. E o carro vai juntando. E vai fazendo a bicicleta aí, mano. Teve aquela bicicletinha da sucata, né? Aquela amarelinha com o motor de Krypton. O que você fez com... O que ela tá na sua casa? Tá guardada. Tá lá o carro e fica andando. E essa daqui é a minha. Essa daqui é a sua. Eu quero dar uma partida aqui agora. Pra dar partida aqui, você vai só ligar o botão aqui. Esse botão vermelho, ó. Ligou o botão. Você ligou o botão vermelho. Tá um close no carburamento aqui, filho, ó. A moto é gasolina, tá, rapaz? Esse motor é um motor galandês, gasolina. E esse carburador também já veio no motor, mano. Olha aí. Olha a lenha, esse bagulho. Que motorzinho tira legal? Olha, ó. 210 cilindradas, tá, rapaz? Não é mais 190, tá 210. 10 e 10. Mostra ali o barulho aqui, ó. Falta. Falta bastante coisa ainda pra ajeitar ainda, pra ajustar, pra deixar certo. Esse é o momento que falta fazer um suporte pra segurar atrás dele aqui. Só que esse suporte, eu só vou fazer quando eu for fazer o sistema no freio traseiro. Por enquanto, eu vou deixar você andar só com o freio dianteiro. Só pra você sentir. Ah, tem preado, tem preado. E como foi? E o freio traseiro vai ser no pé? Freio traseiro eu vou fazer o sistema no pé, que vai ser junto com o suporte do escavamento aqui. Ah, vamos dar uma volta aí, né? Vamos dar uma volta aí, né? Vamos dar uma volta aí, né? Vamos dar uma volta aqui, primeira. Ih, caralho! Ó, é forte. Cuidado que você cai no pano. Vamos ver essa porta mesmo. Ah, que pressão, seu João! Ah, tá bom, que pressão tudo mesmo, hein, mano? Ih, uh, uh! Ah, vou dar uma voltinha só aqui mesmo. Vai lá. Fica pra frente, hein? Mano, o bagulho é forte, doido. Olha aqui. O bagulho gira gostoso, hein, mano? Mano, o bagulho gira, hein, neguinho? Uh, que doido, irmão. Rapaziada. Tó. É difícil achar o neutro, mano, esse câmbio aqui. É, tá bom, dá pra dar um rolezinho aqui. Só pra ir dianteiro. Se subir, já era. Vira pra trás. É, vira pra trás. Porém, você não cai no banco também. É mesmo, cai? É, cai. Ai, meu Deus do céu. Ué, a marcha é pra baixo? É igual o Titã. É igual o Titã. Porra, mano, o bagulho é forte demais, doido. Porra, sai do banco, que bagulho, mano. Caralho, não tem freio, mano. E aí, o banco é muito pequeno. E aí, o banco é muito pequeno. Você tá doido, mano. Ô, dá medo, o bagulho se mandar a mão virou pra trás. Tá acabando a gasolina, eu acho. Tá. Tá boa a gasolina. Eu coloquei só um pouquinho. Hã? Coloquei só um pouquinho de gasolina. Nossa, o bagulho bebe, hein, mano. Cedo. Não dá o banco, não dá não, mano. Falei que você cai do banco, né? Nossa, cai do banco? Pô, e parece que eu senti o guidão vindo aqui pra baixo, mano. Aí que eu mandei a mão pra o bagulho, eu senti o guidão, o guidão mexeu. Falei, nossa, ganhou o guidão vindo aqui? Tá bom, vou pro lado, tá ótimo agora. Mas que eu mandei aqui, ó. Pô, pode. Pô, 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 vai o parafuso aqui, que é o guidão aqui, eu falava pra você. Vou conferir depois. Ela quer erguer e ao mesmo tempo a bunda quer sair do banco, tá ligado? Aí o tamanhozinho do banco. Acabou! Rapaz, você acelera, parece que você vai ser assim na escuta do pneu. Pô, você enrolar o cabo mesmo? Ela sai de boa, não sei, sai correndo. Hã? O quê? Dá pra fazer aquele bagulho assim e virar pra trás e cair de pé de novo. Um canote torto. Treva, só que na hora que ela vem trepar, aí você cai do banco, mano. Segura na frente. Hã, o bagulho é perigoso, hein? É só pra curtir o rolê mesmo. Não, assim, se for querer correr, aí não dá não. Vou falar pra você, esse motor no metanol, rapaz. Esse motor no metanolzinho aqui dá um abrigo com os 4 milímetros. É, né? Não, porque tipo assim, tem 210 cilindrada. Falando 4 milímetros com pin de 2, pin de 3, não 4 milímetros com 80 de curso, né? 90 de curso. Ó, o bagulho é forte. Se for o metanol aqui, nitro e num protótipo, eu vou falar pra você. Não deixa a desejar, não, filho. O bagulho vai que vai, rapaziada. Nossa, top, top. É, aqui é só pra dar um rolê mesmo, mas o certo mesmo, futuramente, o certo é pôr um motorzinho mais fraco aqui e pôs aqui num protótipo, mano. Uma bicicleta, ficou top. Ó, mostrou a direção aqui. Funciona, ó. Vai aumentando, ó. Ó. Rapaz, bagulho, aumenta mesmo, hein? Ó, não vai ficando duro. Ó. Cê tá doido, eu quero ver x-map, que não xima pro meu banco, mas tem que ir adaptar um pouco de mobilete aqui. Ah, mas ele fica muito feio demais, né? Fica, né, porque o bagulho é uma bicicleta, né? Não é bom portar muito aqui também, não, porque o bagulho vem subir, já sobe de lado, já vira um... Como é que não dá, mas você sai assim, a panla já trepa, só que aí você sai fora do banco ao mesmo tempo. Ficou louco ali, cê achou? Da hora, velho, da hora demais. Fica ali a sua. Ele tá guardado ali no estoque. Tá guardado no estoque? Fiquei sabendo que o carro aí vai fazer um pra você também. Motor de twister na sua, né? É motor de A-GRALE. Ah, porra, A-GRALE 27. Ah, o câmbio tá gostosinho pra entrar marcha ali, filézinho. Não, depois que tá andando, ele entra de boa. Só o problema é conseguir achar o neutro, né? É, só eu vou ver se eu consigo depois ajustar isso aí. Mas filé, ô, tio Gans, ajuda nós aí. Faz um GRS que bonitão, assim, ó. Pá, aquele tudo... Chega com um soldo até aqui, ó. Soldado até aqui inteiro, sabe, de gominho? Certo. Fazer inteiro, filho. Tio Gans que se lasca, bonitão. É, mas o da A-GRALE 600 era só a curva, né? Não, aquilo que a gente tem aqui, ó. Só no gominho. Até na parte reta, isso que é isso que é embumado, né? É um GRS, uma drag. Não tem que ter a parte reta, ele que faz com o gominho. E o GRS, esse aqui, preto, né? Tem que ser preto, né? Tem que ser preto, tem que ser preto. E os cubos? Os cubos eu achei que ia ficar legal o prata, daí eu deixei o prata eles. Ah, tá bom. Então é isso aí, gasolina acabou, mas deu pra dar aquela voltinha. E eu vou trazer um vídeo pra vocês com a GoPro, mano. Dá um rolei com a GoPro. É, dá um rolezinho depois. Tá, eu vou lá pra outra loja. Mas isso, e se a polícia parar? Ah, aí você dá uma carteirada. Dá carteirada? Você pode ser amigo do neguinho. É só falar que é amigo do Nego Bala? Fala que é amigo do Nego Bala. Ah, Maria, rapaziada. Fala que é amigo do Nego Bala, a polícia libera. É, é. Então esse é o projeto. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse projeto aqui. Se vocês gostou, não gostou. Ficou top o negócio, né? E já vai no Instagram. Agora eu falei pra vocês que as novidades estão tudo lá, rapaziada. Então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Acabou! Acabou! Acabou!